Música A poeira, o samba vai levantar poeira, é zoeira, tem ação do cruz e madureira O Senna na verdade, ela é uma pessoa carnavalesca, ela já desfila há muitos anos Ela teve passagem na União da Ilha, na Portela, na Inocente de Belporrocho Então assim, como é um momento novo na Puricica, eu pensei em uma pessoa que viesse para somar conosco Mas que fosse carnaval, que vivesse essa intensidade do carnaval E a Luciana realmente tem esse perfil, e a comunidade abraçou com o maior carinho Tanto é que se você olhar a quadra está cheia, é um momento de muita alegria Música 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 Música